Oi, 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 oi Falou de putaria, logo lembrei do DJ Douglas Minha nota pica, porra, barulhando nas favelas, caralho A balinha da Marconi te deixa maluca A balinha do Doze e do Singa te deixa maluca Vai com a bunda, vem com a bunda Em cima do pau, pula, pula Vai com a bunda, vem com a bunda Em cima do pau, pula, pula Eu amo essas piranha que doidona faz loucura Vai com a bunda, vem com a bunda Em cima do pau, pula, pula Vai com a bunda, vem com a bunda Em cima do pau, pula, pula Vai com a bunda, vem com a bunda Em cima do pau, pula, pula Vamo que vamo que vamo que vamo Passando sarrando e baforando Vamo que vamo que vamo que vamo Procedimento novo em Douglas Vamo que vamo que vamo que vamo que vamo Ai caralho porra Vamo que vamo que vamo que vamo Passaram sarrando e baforando Vamo que vamo que vamo que vamo Procedimento novo em Douglas Vamo que vamo que vamo que vamo Passaram sarrando e baforando Vamo que vamo que vamo que vamo Procedimento novo em Douglas Oi 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 Falou de putaria Logo lembrei do DJ Douglas Minha nota pica porra Barulhando as favelas, caralho A balinha da Marconi te deixa maluca A balinha do Doze e do Singa te deixa maluca Vai com a bunda, vem com a bunda Em cima do pau, pula, pula Vai com a bunda, vem com a bunda Em cima do pau, pula, pula Eu amo essas piranha, que doidona, faz loucura Vai com a bunda, vem com a bunda Em cima do pau, pula, pula Vai com a bunda, vem com a bunda Em cima do pau, pula, pula Vai com a bunda, vem com a bunda Em cima do pau, pula, pula Vamo que vamo, que vamo, que vamo Passando sarrando e baforando Vamo que vamo, que vamo, que vamo Procedimento novo em Douglinhas Vamo que vamo, que vamo, que vamo Ai caralho, pô Vamo que vamo, que vamo, que vamo Passando sarrando e baforando Vamo que vamo, que vamo, que vamo Procedimento novo em Douglinhas Vamo que vamo que vamo que vamo, passando, sarrando e baforando Vamo que vamo que vamo que vamo, procedimento no ouvido Luiz Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Vamo que vamo que vamo.